Governo de São Paulo pagará seis parcelas de R$ 300,00 a quem perdeu parente por Covid-19. Poderão receber o benefício as famílias inscritas no cadúnico do Governo Federal, com renda mensal de até três salários mínimos, R$ 3.300,00. O Governo de São Paulo vai pagar seis parcelas de R$ 300,00 a quem perdeu parente para Covid-19. O anúncio do Programa de Transferência de Renda foi feito em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, R$ 29,00. O programa vai beneficiar mais de 11 mil famílias em todo o Estado de São Paulo, segundo o Governo, e terá o investimento de R$ 20,1 milhões. Ao todo, os beneficiários receberão R$ 1.800,00, entre os meses de julho e dezembro de 2021. Questionada, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse o benefício é cumulativo, ou seja, quem perdeu mais de um ente pode receber mais de um auxílio, somando os valores, desde que os óbitos tenham, M, ocorrido dentro do núcleo familiar, mas não informou-se há um limite. O público-alvo da iniciativa são famílias inscritas no cadúnico do Governo Federal, com renda mensal de até três salários mínimos, R$ 3.300,00, que tenham perdido pelo menos um familiar vítima de Covid-19, como pai, mãe, avô, avó, filho ou filha. Para que o benefício seja concedido, a morte deve ter sido de alguém do núcleo familiar. É um programa para acolher essas famílias, que sofreram com ausência, com a dor, e também com a falta de recursos, disse Doria. Até esta segunda-feira, 126.112 pessoas já perderam a vida para Covid no estado de São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. A média móvel de novas mortes por dia é de 551. Leia também. A consulta para o recebimento do benefício pode ser feita pelo site Bolsa do Povo, do governo do estado. A pessoa deve estar com o NIS, Número de Identificação Social, em mãos para a conferência. O novo programa do estado de São Paulo, é o segundo de transferência de renda anunciado pela gestão estadual neste mês. No dia 17 de junho, o governo de São Paulo, lançou um programa para auxiliar famílias de baixa renda a comprarem botijão de gás no estado, o Vale Gás. As famílias receberão três parcelas de R$ 100 a cada dois meses, a primeira em julho, a segunda em setembro, e a terceira em novembro. O vídeo abaixo mostra que na última semana, em 23 de junho, o estado de São Paulo, completava 100 dias com média diária de mortes acima de 400. Ao todo, foram mais de 120 mil mortos no estado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.